Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural, e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural, e faz com que eu me sinta especial. Música Colocou limite nas aguas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar.